Olá, querida criança! Nessa videoaula, nós iremos fazer a correção das atividades que você realizou na aula anterior, na aula de sexta-feira. No primeiro exercício, você deveria transformar as frações decimais em números decimais, ou seja, ao invés de fração, você teria que representar a mesma quantidade com o número com vírgula. Assim, aqui você tinha dois décimos. Como fazer dois décimos? Vamos virar a mesma coisa, só que com números com vírgulas. Bem, primeiro, você precisa copiar tudo que está na parte de cima da fração. No caso, só tem um 2. Depois, você precisa analisar que embaixo tem um 10, ou seja, esse 2 vai ter que ocupar a casa do décimo, ficar uma casinha depois da vírgula. Para o 2 ficar uma casinha depois da vírgula, você tem que colocar a vírgula antes dele. Mas não existe nenhum número que é assim, vírgula 2. Não, tem que ter alguma coisa antes da vírgula. Como não tem um outro número para pôr, antes da vírgula a gente coloca um zero para mostrar que não tinha nada antes da vírgula. Dois décimos fracionários são a mesma coisa, valem a mesma coisa, do que dois décimos em números decimais. Essa casinha que vem depois da vírgula se chama a casinha dos décimos. Por isso que a gente sabe que é a mesma coisa. Aqui são dois décimos e aqui é dois na casinha dos décimos. Aqui é três centésimos. Nesse caso, você tem que copiar tudo que está em cima. No meu caso, aqui é um 3, está vendo? E colocar na casinha do centésimo. Bem, o 100 tem dois zerinhos. Quer dizer que a casinha do centésimo fica duas casinhas depois da vírgula. Assim, olha só. Eu tenho que pôr a vírgula, tenho que ter uma casinha e só a segunda que vai ser a casinha do centésimo. Mas, como eu já expliquei, não pode ficar um vazio antes da vírgula. Então, a gente completa com o zero aqui também. Olha, no dois décimos, o dois ficou logo depois da vírgula, porque o décimo é a casinha que vem depois da vírgula. Mas, no três centésimos, o três teve que ficar duas casinhas depois da vírgula. Uma, duas. Porque a casinha do centésimo é essa aqui, que vem depois da do décimo, a segunda casinha depois da vírgula. Com os cinco milésimos, vai ser a mesma lógica. Eu copio os cinco, porque eu sempre tenho que colocar tudo que está na parte de cima da fração. Mas, eu preciso colocar esse cinco no lugar certo e o número de baixo da fração está dizendo que esse cinco é um cinco milésimos, ou seja, tem que ficar na casinha do milésimo. A casinha do milésimo é a terceira depois da vírgula. Então, para o cinco ficar na terceira casinha, eu tive que colocar um zero na primeira e um zero na segunda. Só que, como você já sabe, eu não posso deixar assim, vírgula zero, zero, cinco. Eu tenho que colocar um zero antes da vírgula também, para mostrar que não tinha nada na unidade. Aí sim, fica zero vírgula zero, zero, cinco. Observem que, quando o denominador é dez, eu coloco o meu número uma casinha só depois da vírgula. Se o denominador é cem, eu coloco o meu número duas casinhas depois da vírgula. E se o denominador é mil, eu coloco o meu número três casinhas depois da vírgula. Porque a primeira casinha é a casinha do décimo, a segunda casinha é a casinha do centésimo. Então, toda vez que usar duas casinhas, vai ser centésimo. E a terceira casinha é a casinha do milésimo. Toda vez que usar três casinhas, vai ser milésimo. E isso vale para outros números também. Por exemplo, doze décimos. Eu tenho que pôr o doze todinho, eu não posso deixar nenhuma parte do numerador de fora. Mas, como o numerador é um dez, só um dos algarismos precisa ficar depois da vírgula. Então, o outro automaticamente acaba ficando na unidade e nem precisa completar com zero. Aqui é a mesma coisa, era vinte e cinco centésimos. O vinte e cinco eu tenho que pôr todinho. Mas, eu tenho que fazer ele ficar na casa certa, ou seja, duas casinhas depois da vírgula. Como o vinte e cinco já ocupa duas casinhas, nem precisou completar com zero lá. Só vai ter que pôr no zero antes da vírgula. Então, observe que o dois foi todinho, o três foi todinho, o cinco também, o doze também foi todinho, nem precisou de zero. O vinte e cinco foi todinho. Como só ocupava duas casinhas, eu precisei completar com zero antes da vírgula. E o trinta e seis também tem que ir todinho, só que ele tem que ficar na casa dos milésimos, ou seja, contando com o trinta e seis, tem que ter três numerozinhos depois da vírgula. Então, eu vou pôr aqui, olha só, a vírgula e o zero para completar os três. Prof, mas eu nunca sei onde pôr o zero. Bem, o zero só pode ir do lado esquerdo do número. Você só pode colocar o zero do lado esquerdo do número. O lado direito nunca pode receber zeros para completar um número. Numa transformação, o zero sempre tem que ficar do lado esquerdo. Nesse caso, eu tenho que pôr mais um antes da vírgula, porque sempre eu tenho que mostrar que são zero unidades, e daí completar com os zeros para chegar no número de casas que eu quero. Então, está vendo que os zeros sempre são adicionados do lado esquerdo. Essas transformações são fáceis, porque essas frações são decimais, ou seja, tem a base dez, cem ou mil. Vamos continuar? Para terminar, nós temos números grandes. Olha só, 123 décimos. Você tem que pôr o 123 todinho, não pode nunca deixar nada do numerador de fora. Mas nem vai precisar completar com zeros, porque eu já tenho vários algarismos, e só um deles precisa ficar depois da vírgula. Então, eu só coloco a vírgula nesse número para que um fique lá no final depois da vírgula, porque como é décimos, eu só posso usar uma casinha depois da vírgula. A mesma situação com o 255. Eu tenho que copiar ele todinho, porque eu tenho que sempre usar todo o numerador. Agora, o denominador, que vai me dizer onde eu vou pôr a vírgula. Como 100 tem dois zerinhos, eu lembro que a casa do centésimo é duas casinhas depois da vírgula. Ou seja, se eu estou transformando isso em centésimos, eu tenho que deixar duas casinhas depois da vírgula. Como o número já era grande e não precisou completar com zeros, eu só coloquei a vírgula de uma forma que dois deles, os dois últimos, ficassem depois da vírgula. E, por último, o 1.250 é um número grande. Como eu vou transformar isso em milésimos, eu vou dividir por 1.000, está vendo? Eu vou deixar três casinhas depois da vírgula, porque o 1.000 tem três zerinhos. Isso quer dizer que eu tenho que deixar três casinhas depois da vírgula para usar a casinha e chegar no milésimo, né? Porque se eu usar só a primeira, é décimo, está vendo aqui? Usei só uma casinha porque eram décimos. Se eu usar as duas casinhas depois da vírgula, são centésimos. E se eu usar as três casinhas depois da vírgula, são milésimos. Mas e quando a fração não tem a base 10, 100 ou 1.000? Ela não é uma fração decimal. Nesse caso, eu tenho que pensar assim. Para transformar 1 meio em números decimais, eu tenho que encontrar 1 meio de 1 inteiro. Por quê? Porque quando eu transformo uma fração em um número decimal, eu estou pensando qual seria o resultado se eu calculasse aquela fração de 1 inteiro. Ah, o valor daquela fração em relação a 1 inteiro é o mesmo valor que ela teria se ela fosse um número decimal. Porque os números decimais, eles estão todos relacionados ao número 1. Isso acontece porque a classe dos decimais nada mais é do que uma nova classe no sistema de numeração que nós usamos. Quando você começa a aprender os números, você conhece as unidades. Você conhece o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, que são as unidades. Mas, quando você fica um pouco maiorzinho, você conhece a dezena. E você aprende que, para fazer 10, precisa de duas casinhas. A casinha da unidade, onde vai o zero, e a casinha da dezena, onde vai o 1. Mais um pouquinho, você cresce e conhece a centena. Olha como muda. Agora, precisa de três casinhas. O 1 vai na centena. Na casa da dezena e na casa da unidade, vai o zero. E assim por diante. Mais tarde, você aprende o 1.000, onde você usa quatro casinhas. E o número 1 vai lá na casa da unidade de milhar, que já fica em outra classe, não é mesmo? Na classe dos milhares. E depois, tem o 10.000, o 100.000. Depois, você chega na classe dos milhões. Tem um milhão, dez milhões, cem milhões. Você se lembra do quadro de ordens e classes? Isso mesmo. Mas, você não pode esquecer que os decimais também são uma classe. Depois da vírgula, e eu vou deixá-la bem grandona, que é para você não deixar de enxergar ela, nós temos o número 1 dividido em dez partes, que são os décimos. Se nós dividirmos o número 1 em 100 partes, nós precisaremos de duas casinhas. Usaremos as duas casas que vêm depois da vírgula, que são os centésimos. E, se nós precisarmos de uma parte muito pequena do 1, nós usaremos o número 1 dividido em mil partes. Ou seja, nós usaremos o número 1 dividido em milésimos. Então, usaremos três casinhas. Nesse caso, olha como seria a representação. O 1 dividido em dez partes seria dez décimos. Mas, como não cabe dez em nenhuma das ordens do nosso sistema de numeração, porque ele é nunca dez, ficaria assim, zero no décimo e 1 na unidade. Dez décimos. Da mesma forma que dez unidades, fica assim, não é mesmo? Dez unidades fica 1 na dezena e zero na unidade. Dez décimos é a mesma coisa. Fica 1 na unidade e zero nos décimos. Dez décimos. Mas, se ao invés de pegar 1 e dividir em dez décimos, eu pegasse 1 e dividisse em cem centésimos, ficaria assim. Vamos colocar esse zero bem bonitinho aqui. Ficaria 1 na unidade e depois duas casinhas depois da vírgula. Porque, da mesma forma que para fazer cem unidades, eu preciso colocar 1 aqui na centena e botar zero na dezena e zero na unidade, para fazer cem centésimos é a mesma coisa. só que eu tenho que usar até a casinha do centésimo. Então, continua 1 na unidade, porque cem centésimos vale a mesma coisa que uma unidade, mas dois zerinhos depois da vírgula. E, se eu quisesse representar o 1 dividido em mil partes, eu precisaria usar três zerinhos depois da vírgula, porque, daí, eu ia representar o 1 dividido em mil milésimos. Para fazer o 1.000 não é assim? 1 na unidade de milhar, aí um zero na centena, um zero na dezena e um zero na unidade. Não é assim que faz o 1.000? Para fazer milésimos também, precisa de três zerinhos. Um zerinho na casa dos milésimos, um na casa dos centésimos, um zerinho na casa dos décimos e o número 1 aqui na unidade. Você pode perceber que nunca muda. Olha só, 1 inteiro é 1 na unidade. 10 décimos, que vale a mesma coisa, continua 1 na unidade, mas, agora, a gente usa a casa dos décimos. Sem centésimos, continua a mesma coisa. 1 na unidade, só que, agora, a gente usa as duas casinhas para chegar no centésimo. E 1.000 milésimos, 1 na unidade, do mesmo jeito, mas usamos as três casinhas. Então, o que eu quero explicar é que, quando nós estamos transformando uma fração em um número decimal, nós temos que transformar a fração em relação ao número 1 ou em décimos, ou em centésimos, ou em milésimos, porque o número decimal nada mais é do que o número 1, transformado em décimos, ou em centésimos, ou em milésimos. Então, eu preciso entender que, para transformar qualquer fração em um número decimal, eu preciso entender que eu tenho que transformar a fração de 1 para encontrar o número decimal. e isso vale para qualquer fração. Quando a fração tem base 10, 100 ou 1.000 é fácil. Eu repito o numerador e coloco a vírgula de acordo com a quantidade de zeros que eu tenho. Isso é um macete. É uma facilidade que nós encontramos na matemática. Mas, por via de regra, para qualquer fração que eu queira transformar em decimal, eu preciso entender que o número decimal é o número 1, fracionado. Então, eu preciso encontrar a fração de 1 para saber qual seria o número decimal correspondente. Para encontrar a fração de qualquer número, você só precisa dividir o número pela parte de baixo da fração e multiplicar o resultado pela parte de cima da fração. Lembra da nossa regrinha? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Nesse caso, meus queridos, seria basicamente assim. O meio de 1 é 1 dividido por 2, porque é a parte de baixo da fração, que vai dar uma resposta que nós não sabemos ainda. E essa resposta seria multiplicada pela parte de cima da fração. Aí, o final aqui seria o número decimal correspondente. Mas, prof, isso é muito difícil. Bem, colocando assim, números pode até parecer mais difícil do que é na realidade. Mas não é. Sabe por quê? Porque eu preciso pensar assim. O meu 1 pode ser 10 décimos, 100 centésimos ou 1.000 milésimos. Então, olha o que eu vou fazer para facilitar a resolução do meu probleminha. eu vou trocar o meu 1, porque eu não sei dividir 1 por 2, porque não tem 1 na tabuada do 2. Eu vou trocar o meu 1 por 10 décimos. Está vendo aqui? Esses 10 décimos, eu vou dividir ele por 2, que é a parte de baixo da fração, e vai dar 5. Esse 5, eu vou multiplicar pela parte de cima da fração e vai continuar 5. Mas é 5 o quê? É 5 unidades? É 5 dezenas? É 5 centenas? Não, prof. Você transformou em décimos, então é 5 décimos. Muito bem. E como se escreve 5 décimos? É só colocar o 5 na casa do décimo. Dessa vez, eu vou pintar aqui de vermelho, que é para facilitar você a saber a resposta certa. Nada mais, nada menos, eu fiz que calcular o meio de 1. Para facilitar, eu transformei 1 em 10 décimos e descobri que a metade de 1 é 5 décimos. É muito óbvio, porque se 1 vale a mesma coisa que 10 décimos, a metade de 10 décimos é 5 décimos. Então, 5 décimos equivale à metade de 1. Bem, agora o mais interessante é que sempre o meio de 1 vai ser 5 décimos. Sempre. Se você souber de cor, você não tem que fazer a conta mais. eu já sei que 1 meio em números decimais é 5 décimos. Não precisa fazer a conta todas as vezes. É igual tabuada. Depois que aprende, não precisa mais ficar fazendo a conta. Com o quarto, é a mesma ideia. Quando eu quero saber quanto é 1 quarto em números decimais, eu tenho que entender que eu preciso saber quanto é 1 quarto de 1. Ou seja, eu tenho que pegar o 1, dividir pela parte de baixo da fração que é 4 e vai chegar a uma resposta que eu não conheço e eu vou ter que multiplicar essa resposta pela parte de cima da fração que é 1. Aí eu vou ter a resposta. mas eu acho muito difícil pegar o 1 e dividir por 4 porque o 1 é menor que o 4 e eu ainda estou no quarto ano e eu não sei fazer esse tipo de divisão. Nem preciso saber. Então, é muito mais fácil eu pegar o meu 1 e transformar ele. Eu já sei porque eu presto atenção nas aulas que 10 não dá para dividir por 4 porque vai sobrar resto e não vai dar certo. Então, eu vou transformar o 1 em 100 centésimos porque eu aprendi que 1 também pode valer 100 centésimos. Aí eu pego 100 centésimos, divido pela parte de baixo da minha fração que é 4 e chego à resposta de 25 centésimos. Multiplico pela parte de cima da fração que é 1 e não muda nada e vou continuar com 25 centésimos. Nesse caso, eu só preciso lembrar que esse 25 não é duas dezenas e cinco unidades, mas sim 25 centésimos. Então, eu escrevo isso na casinha certa e já encontrei. 1 quarto em números decimais é 25 centésimos. Isso nunca vai mudar. Toda vez que você quiser transformar 1 quarto em decimais vai ser 25 centésimos. A mesma coisa a gente vai fazer com 1 oitavo. Eu preciso entender que eu tenho que calcular 1 oitavo de 1 para saber quanto seria 1 oitavo em decimais, já que os decimais nada mais são do que divisões do número 1. Então, eu pego 1 oitavo e calculo 1 oitavo de 1 que é igual a 1 dividido por 8 porque eu tenho que dividir pela parte de baixo que vai dar uma resposta que eu ainda não sei mas que eu vou ter que multiplicar pela parte de cima. Mas, não dá para dividir 1 por 8 é muito difícil ainda para mim. Então, eu pego o meu 1 e transformo em milésimos porque eu já sei que 1.000 dá para dividir por 8. Eu pego 1.000 divido por 8 e vai dar 125. Aí, eu multiplico pela parte de cima da fração e vou lá. Já tem a minha resposta. Vai ser a mesma coisa porque todo número vezes 1 é ele mesmo. A única coisa que eu tenho que lembrar é que antes eu tinha 1 inteiro mas eu troquei o meu 1 inteiro por 1.000 milésimos para conseguir fazer a conta que vale a mesma coisa. É a mesma coisa que trocar 10 unidades por uma dezena. Vale a mesma coisa. Só que agora a minha resposta está em milésimos porque eu transformei o 1 em milésimos. Quando eu for escrever essa resposta eu tenho que escrever ela em milésimos também. Ou seja, colocar o 125 na casa do milésimo. Então, para recapitular com você preste bem atenção. 1 meio em números decimais é 0,5 porque a metade de 1 é 0,5. 1 quarto em números decimais é 0,25 porque se eu pegar 1 e dividir em 4 partes iguais eu vou ter 0,25. E, por último, 1 oitavo em números decimais é 0,125 porque se eu pegar o número 1 e dividir em 8 partes iguais eu vou ter 0,125. Entenderam? E isso nunca vai mudar. Se eu fosse você eu decoraria 1 meio, 1 quarto e oitavo em números decimais. Aí, toda vez que você tivesse que fazer operações assim você não precisava fazer a conta porque você já sabe quanto é. bem mas, prof, e se o numerador não for 1? Bem, não vai mudar nada sabe por quê? Você vai ter que continuar fazendo a mesma operação. Observe para transformar 3 quartos em números decimais eu tenho que calcular quanto é 3 quartos de 1 mais 3 quartos de 1 é muito difícil porque não dá para dividir 1 por 4. então, eu vou pegar o meu 1 e vou transformar o meu 1 eu vou transformar o meu 1 em 100 centésimos e eu vou calcular os 3 quartos dele vou dividir pelo de baixo 100 centésimos dividido por 4 que vai dar 0,25 que eu já sei e eu vou multiplicar pela parte de cima que vai dar 0,75 olha só que interessante eu já sabia quanto era 1 quarto porque eu já tinha calculado aqui 1 quarto que era 0,25 se 1 quarto é 0,25 3 quartos é 0,25 vezes 3 que dá 0,75 a mesma coisa vai acontecer com 2 oitavos eu já sei quanto é 2 oitavos porque eu já calculei 2 oitavos de 1 olha só é a mesma coisa que eu pegar o 1 transformar ele em 1.000 milésimos que tem o mesmo valor dividir por 8 que eu já sei que vai dar 0,125 eu já fiz no outro exercício só que agora como não é 1 oitavo é 2 oitavos eu tenho que multiplicar por 2 e vai dar 0,250 muito bem viu na verdade eu só calculei 2 oitavos de 1 mas para ficar fácil eu transformei o 1 em 1.000 milésimos por isso que a minha resposta 250 foi 250 milésimos porque se eu tinha 1.000 milésimos eu calculei 2 oitavos de 1.000 milésimos a resposta também tem que ser em milésimos e 5 oitavos a mesma coisa eu vou fazer igualzinho eu fiz em cima só que ao invés de multiplicar por 2 eu vou multiplicar por 5 porque aqui em cima eu tinha um 2 mas aqui eu tenho 5 aí vai mudar a minha resposta porque 2 vezes 125 era 250 mais 5 vezes 125 é 625 porque 2 vezes era 250 significa que 4 vezes ia ser 500 mais uma vez 625 milésimos e assim nós calculamos uma fração de um número 1 da mesma forma que nós calculamos a fração de qualquer quantidade divide pelo de baixo multiplica pelo de cima para facilitar nossa vida nós temos a opção de transformar o 1 em décimos que é 10 décimos em centésimos que é 100 centésimos ou em milésimos mil milésimos para a conta ficar mais fácil mas se eu não transformar a conta vai acontecer da mesma forma e a resposta também só que esse é um conteúdo para os anos seguintes tá bom? a cada ano aprenda o conteúdo adequado para a sua própria idade por enquanto transformar em décimos milésimos e centésimos é bem mais fácil o último exercício eram operações mas ao invés de usar só frações havia números inteiros e frações bem nesse caso nós temos que lembrar que nós não podemos somar o número inteiro com o numerador ou o número inteiro com o denominador não vai dar certo nós temos que transformar o número inteiro em uma fração olha só vamos fazer juntos aqui eu precisaria somar um inteiro com três oitavos mas não dá então olha o que eu vou fazer eu vou transformar o meu inteiro em uma fração que tenha o mesmo valor que um inteiro e que combine com três oitavos presta atenção eu vou ter que ter uma fração com o denominador oito porque eu só posso usar frações com o mesmo denominador e para essa fração valer um inteiro vai ter que ter o mesmo numerador que o denominador está vendo aqui vai ter que ser igualzinho em cima e embaixo oito oitavos aí meus amores olha o que eu vou fazer no lugar do um eu vou colocar o oito oitavos aí vai ficar fácil fazer a conta olha só oito mais três é onze e embaixo eu só repito o mesmo número porque é tudo igual por isso que tem que deixar todo mundo igual embaixo pronto eu transformei o um em uma fração que tivesse o mesmo valor que um oito oitavos aí eu pude fazer a conta vamos continuar aqui eu tinha que fazer um menos dois sétimos você já sabe que é fácil você precisa de uma fração que tenha o denominador igual no caso tem que ter o denominador sete e tem que valer um para valer um é só fazer igual em cima e embaixo muito fácil agora eu pego essa fração que eu construí que combina com dois sétimos e vale um e coloco no lugarzinho do um sete sétimos dá para fazer menos dois sétimos porque está combinando aí é só calcular sete menos dois é cinco e embaixo já é tudo igual é só repetir eu até vou pegar daqui emprestado pronto já resolvemos o problema eu só peguei os sete sétimos e coloquei no lugar do um porque os dois tem o mesmo valor a mesma coisa vai acontecer com quatro nonos mais um inteiro eu vou ter que colocar uma fração que tem o mesmo denominador ou seja vai ter que ser nove embaixo e vai valer um então vai ter que ser nove em cima também por quê? porque se for igual em cima e embaixo tem o valor do número um vale um inteiro aí eu substituo o meu um inteiro pelo nove nonos e fica fácil de fazer a conta quatro mais nove é treze e o nove mais nove eu só repito porque eu já aprendi que eu só repito os denominadores iguais eu não preciso somá-los e a mesma coisa na D eu preciso agora de uma fração que tem o denominador igual a um sexto então vai ter que ter o denominador seis e ela tem que valer um inteiro ou seja em cima também vai ter que ser seis porque para valer um inteiro a fração tem que ser igual em cima e embaixo aí meus queridos eu substituo o meu um inteiro por essa fração que eu descobri e que vale a mesma quantidade que um inteiro e fica fácil de fazer a conta seis menos um é cinco e seis menos seis continua sendo seis porque os denominadores a gente só repete muito bem agora nós vamos fazer juntos as últimas duas operações que eram um pouquinho mais difíceis porque não tinham um inteiro prof aqui deu um nó da minha cabeça eu não sabia o que fazer como que eu acho uma fração que vale dois bem eu vou te explicar primeiro você tem que entender que se você já tem um três quartos a sua fração que vai substituir o dois também tem que ter o denominador quatro porque tem que combinar com esse denominador aqui do três quartos se fosse quatro quartos ia valer um inteiro mas para valer dois vai ter que ser o dobro aqui no numerador porque dois é o dobro de um então para calcular uma fração que vale dois é só você calcular o dobro da fração que vale um se essa fração valia um a fração que vale dois é o dobro dela ou seja dobro de cima e repete o de baixo agora eu tenho uma fração com o mesmo denominador que vale dois porque eu encontrei a fração com o denominador certo e calculei o dobro dela agora é só eu substituir o dois por essa fração que vale a mesma coisa que o dois mas que por sua vez combina com o três quartos oito menos três é fácil é cinco e quatro menos quatro continua sendo quatro porque os denominadores a gente só repete a gente só faz a conta de menos com os numeradores a mesma coisa eu vou fazer agora com o número três eu preciso de uma fração que substitua o três e que tenha o mesmo denominador que cinco sétimos então eu já sei que embaixo vai ter que ser sete para combinar com esse sete se fosse sete sétimos valeria um então eu já encontrei qual fração que vale um inteiro e que combina com cinco sétimos para valer três é só você ver o triplo porque três é o triplo não é mesmo como que eu faço o triplo de uma fração então eu triplico o de cima e mantenho de baixo a mesma coisa então ó eu encontrei o denominador igual e em cima eu fiz esse número vezes três está vendo para triplicar pronto já encontrei uma fração que tem o denominador sete que vale três inteiros aí eu só tenho que substituir o três por essa fração para poder fazer a conta assim 21 menos 5 é fácil é 16 e o 7 menos 7 eu só repito então para achar uma fração que tenha valor de 3 de 2 de 4 é só você encontrar o inteiro e multiplicar por exemplo eu encontrei a fração que valia um inteiro e multipliquei o numerador por 2 pronto consegui substituir o 2 por uma fração aqui eu encontrei uma fração que valia um inteiro que era 7 sétimos multipliquei o numerador por 3 e pronto encontrei uma fração que vale 3 não era difícil só precisava ter um pouco de raciocínio lógico bem agora que você já corrigiu todos os seus exercícios se você tiver dúvidas participe da aula de reforço aonde nós iremos tirar nossas dúvidas sobre esses exercícios fazer novas explicações com novas abordagens para que ninguém fique boiando aí nesse conteúdo espero que você tenha prestado bastante atenção até o final desse vídeo um beijo e até as próximas aulas tchau